É importante saber o nome do anjo da guarda, como que fica sabendo, ou a pessoa pode dar o nome que às vezes vem no sonho, ou não precisa preocupar com esse detalhe. Não precisa preocupar, assim como também, ah, quem é meu Exu? Não importa quem é teu Exu, você vai acender a vela, você vai cuidar e vai falar, estou acendendo para o meu guardião. Então, automaticamente ele vai saber que é ele. Anjo da guarda é a mesma coisa. De repente, ah, é o arcanjo Miguel? É o arcanjo Rafael? Ah, é o arcanjo Anaé? Não, não importa. Por mais que tem pessoas que já tem o arcanjo, sabe quem é o arcanjo, então cuida do arcanjo. Mas meu anjo da guarda, que me proteja, meu mentor espiritual, que é ele automaticamente, ele entra como primeiro mentor. Então, meu anjo da guarda, que me proteja, já basta. Tem pessoas que já tem o nome do anjo, que vem através da numerologia, que vem através de sonho, muito sonho. Ah, eu sonhei que ele falou que meu anjo da guarda é o Rafael, é o arcanjo Miguel. Enfim, tem uns que acabam tendo essa informação, outros não. Então, não muda muito. O importante é você cuidar, independente de saber o nome ou não. Você tem o dom da vidência, mas as pessoas que não têm esse dom, conseguem sentir a comunicação com o anjo da guarda? Seria através da intuição? Como que o anjo da guarda comunica? Através da intuição, através de sonho, é uma sensação muito grande. Para você saber que a sintonia com você e com o teu anjo da guarda está muito alinhada, você sente uma paz de alma, uma tranquilidade, não digo vidência, no meu caso é vidência, mas no caso de quem não tem evidência, a intuição, você sente assim mais tranquila. De repente uma situação muito difícil, alguém que veio falar uma coisa bem ardente para te deixar do avesso, não. Você recebe aquele veneno, ou aquela fofoca, ou aquela informação. Se você estivesse desequilibrada, você ia entrar na energia. Quando você tem essa proteção angelical, você recebe aquilo com maior sutileza, com maior paisagismo e harmonia. Então é muito simples e fácil distinguir o anjo da guarda. É estar sempre em sintonia. E para saber se você está com o anjo da guarda ou não, você vai saber porque você vai estar muito tranquila. Então de repente você pode estar do lado de uma pessoa azeda, uma pessoa desequilibrada. Aquela pessoa não vai te contaminar, aquela pessoa não vai te incomodar. Por quê? O grau da tua espiritualidade com o teu anjo da guarda está bem maior do que a energia daquela pessoa. Então de repente se a sua energia está baixa e seu anjo da guarda está distante, a partir do momento que você entrar naquele vespeiro, você vai sentir o ataque. Então a forma de saber que está junto, são essa autoproteção. Você automaticamente vai saber que está tendo uma proteção ali muito especial. Pergunta que deixaram no canal, eu acho que você está respondendo isso, é como saber que meu anjo da guarda está perto de mim. Então é isso que você falou, é você sentir essa serenidade. Isso, e a proteção, você vai se sentir protegida, automaticamente. Você vai ter, não precisa ser nem médium. A energia do anjo da guarda, gente, ela é tão forte, que ele te envolve, ele te abraça de uma forma radical. Tem muitos casos, assim, está fazendo uns três meses atrás, um conhecido houve um acidente, né? E se você vê o carro, gente, você fala assim, nossa, morreu todo mundo, desencarnou todo mundo. Não, todos foram sobreviventes. E eles contam, Vandinha, eu senti que eu fui resgatado. E realmente foi resgatado. Isso é muita sintonia de anjo da guarda, né? O anjo da guarda, ele tem essa força tão grande, gente. Deus me livre e guarde. Nisso que aconteceu, se vocês verem o carro, falam assim, não, não sobrou ninguém. Não, sobrou todos. E todos bem com arranhões, sabe? Coisas mínimas, que foram fazer o direcionamento ali, porque tinham que fazer mesmo. Caso contrário, podia ir para casa numa boa proteção espiritual. Uma forma de cultuar o anjo da guarda é aquilo que a gente explicou no vídeo anterior, que é a vela do anjo da guarda. Sim. A vela do anjo da guarda, sempre que puder, rosa branca, né? Tira todos os espinhos, né? Não coloca nada com espinho para o anjo da guarda. Tira os espinhos. Sempre manter. Rosa branca, um copo com água, né? E a vela de sete dias. Se você tem dúvida da vela dos sete dias, a gente tem um vídeo que a gente explica direitinho sobre isso, que a Bandinha explicou como colocar a vela do anjo da guarda, não precisa ser em cima da cabeça. Isso, não. Antigamente, eles achavam que para anjo da guarda tinha que ser acima da coroa. Só não pode ser no chão. Porque no chão, a gente faz só oferenda para Exu, né? Com todo respeito, mas forrando também o chão. Mas anjo da guarda não coloca mesmo no chão, que é a energia do chão, né? Chão, Exu, terra. Então, anjo da guarda, orixá, acima da cabeça, tudo bem, pode continuar em cima da cabeça. Mas não tem necessidade. De repente, pode pegar um aparador, né? Pode ser aqui, ó. Nessa altura do peito aqui, pode estar acendendo a vela para o anjo da guarda. Bandinha, mais uma informação aí, mais uma pauta sugerida pelos nossos internautas. Gente, lembrando das redes sociais, a Bandinha, Bandinha Lopes Oficial, é o Instagram da Bandinha, os telefones para consulta estão aí no vídeo. A gente volta com mais um assunto em breve. Sim, vai ser um prazer. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho